Vamos fazer um guacamole? Afinal, se você quer uma dica de opção vegana pra passar no pão, o guacamole é uma opção prática de fazer e muito gostosa. Eu sou a Jaque, sejam muito bem-vindos ao meu canal e já deixa o seu like aí e bora logo começar. E pra fazer ele, gente, nós vamos começar amassando o abacate assim com o garfo, depois espreme um limão, tempera com pimenta a gosto, eu usei do reino mesmo, adiciona sal a gosto também e rega com um pouco de azeite assim no olhômetro e não me mata, porque eu tô falando que é tudo a olho, gente, porque é olho mesmo. Por último, adiciona um tomate picado sem sementes, um quarto de xícara de cebola roxa picada e aqui, gente, pra finalizar, eu usei salsinha e cebolinha. E sim, eu sei que o certo é coentro, mas, gente, eu não tinha em casa, então eu usei aquilo que eu tinha mesmo, que era salsinha e cebolinha, não me matem, por favor. Porque aqui é assim, gente, a gente faz aquilo que dá com aquilo que tem, entendeu? Mistura tudo isso muito bem e sério, gente, isso aqui com pãozinho no café da manhã, no lanche da tarde ou a hora que você quiser, fica uma delícia. Aqui na descrição do vídeo eu tô deixando todas as proporções, eu espero que vocês gostem, um beijo e até a próxima.